Pior que eu não sei se isso acumula ou se não acumula e ela vai parar agora, velho. Acho que acumulou. Demorou muito. É, parece. Ela tá deixando, né? Ah, ela gosta! É uma ação, né, cara? Essa gorda tá presa aí há quantos anos? É verdade. Não deve fazer nada, coitado. É verdade. Cara, você deveria ir com a cabeça, tá ligado? Tirar a Zorba e ir pra cima. Tirar a Zorba? Tirar a Zorba e ir pra ele aproveitar da careca dele e fazer um pinto, sabe? Ele é um pinto. Ele entrava reto, assim. Beleza. Pinto sem bola não é pinto. Cara, e a quantidade de grandes peitas? Sem bola não é pinto. Pinto sem bola não é pinto. É verdade. É só o caule. É verdade, é verdade. Eu acho que pinto é a coleção mesmo de tudo. O que é melhor, bolas ou caule? Isso é difícil, cara. Aí tu mandou uma pergunta. Pô, mas com bolas dá pra praticar vários esportes. Futebol... Dá pra peidar a própria bola. Pera, o Hulk tá dizendo então que tem que ter bola pra praticar futebol. Mulher não consegue, então. É isso. Desmereceu o futebol feminino do Brasil. O Hulk desmerece futebol feminino ao vivo. Não jogando fogo assim. Caralho, não. Não, mas... Ah, que isso, cara. Mas dá pra... Dá pra ter. Dá pra ter. Dá pra aturar a mulher? Tá, pera. O que que tá acontecendo aqui? Nossa, eu te juro. Não tô entendendo nada, Hulk. Bate no braço dela. Pera, pera, pera. Vai acabar o episódio. Ah, eu acho que você tem que fazer o... 30 segundos aqui. É muita informação mesmo, cara. Cara, é muito... Que isso, cara? Tem muita coisa. Tem uma lança ali. Tá, 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 tá. Isso daqui é pra cair no braço dela. Tá. Exatamente. É, quando ele ficar cansadinho. Vou... Vou espancar um pouco esse braço aqui então. E vamos arrancar de fora. Arrancar de fora. Aí, ó. Aí você tá... Nossa, é agora. Nossa, será que vai cortar no meio? Que isso, cara. Não vai. Será? Vamos ver. Eu quero ver gore. Não cortou no meio. Acabou a minha série aqui. Desculpa aí, gente.